Ricardo, aqui está ele. Vou deixá-los a soja. Obrigado, vó. Eu quero conversar com você sobre a Isabela. O que tem a Bela? Sobre dos seus sentimentos, meu avô disse que você ia pedir em casamento mais que ela. Sim, mas ela não aceitou. E? Sinto muito. Sente-se. Estamos numa situação constrangedora. Eu e você disputando a mesma mulher. Eu não estou disputando a Bela. Só não quero vê-la ferida. Claro que não. Eu estou apaixonado pela Bela. Mas eu quero que saiba que se ainda nutre algum tipo de sentimento por ela, eu vou respeitar e não ficarei entre vocês. Mas eu acho que é ela quem tem que escolher. Será que não podemos evitar mais um conflito familiar? Noah. Eu só quero uma resposta sua, simples assim. Sim. Sim. Ou não? Por que demora tanto? Por quê? Já era para ser terminado esta conversa? Calma, Tamar. É um assunto delicado, você sabe. Não consigo entender. Mas o que é que você não consegue entender? Se essa sobrinha de Marta não serve para nosso Noah. Por que serve para nosso Ricardo? É diferente, mulher. Ricardo é um cidadão do mundo, um homem cosmopolita e acima de tudo, um líder global. Ele tem compromisso com todas as culturas, com todos os credos. Não entende? Não entendo, não entendo, não entendo. Veja a confusão que sua sobrinha nos meteu. E veja, se não pior as coisas com essa boca grande que você tem. Por que boca grande? Boca grande, senhor. E aí, meu, fica quieto. Será que eles estão se entendendo lá dentro? Muito o que discutir, né? A Isabela já se decidiu, e a Noah percebeu que não daria certo. Eu acho que no final, será melhor assim. Ana. Por que será que o Ricardo está lá dentro com o Noah? Por que será? Não é, Isabela? É sério mesmo que você não imagina o motivo dessa conversa? Aí estão eles. Finalmente. Que caras são essas, senhores? Tivemos uma conversa ótima de tio para sobrinho, e creio que temos todos os mal-entendidos e esclarecidos, não é mesmo, Noah? Eu jamais poderia me perdoar se perdesse o respeito do meu tio, um verdadeiro herói de Israel. Bom, serviu o jantar? Estão todos famintos? Vamos. Faz, por favor. Calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Eu conheço todas as formalidades que as nossas famílias estão acostumadas, e justamente por isso eu quero fazer tudo direitinho. Mas antes eu preciso saber de você. Aceita namorar comigo? É claro que eu aceito. Se eles soubessem que a gente já... Sabe, cara, eu não consigo negar. Eu já tive muitas mulheres nessa vida, mas nenhuma delas como você. Por isso eu quero fazer tudo certo dessa vez, mas pra isso, os velhos precisam ficar felizes. Acho ótimo. Me dão licença, eu vou pro meu quarto, que amanhã eu acorde cedo. Ah, claro. Vai descansar, filho. Vai. O serviço militar deve exigir muito mesmo, não é, Noah? Shalom. Shalom, 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 shalom. Bom, como devem imaginar, eu tenho um anúncio a fazer. Acabo de pedir a Isabela em namoro e gostaria de saber se tenho as bênçãos de todos vocês. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Mais uma vez nossas famílias unidas. Sim. Claro que sim. Sim. Claro que sim. Legenda por Sônia Ruberti